Verão sempre combina com barriga sequinha e ainda dá tempo de desfilar pelas praias do Brasil exibindo um belo shape. A gente afastou a mesa, deu uma mudada no cenário para receber aqui no estúdio a linda e fitness Ingrid Machado. Tudo bom, Ingrid? Tudo bem, Carol? É um prazer tê-la aqui no Sempre Bem. E eu estou super curiosa e quem está em casa também para saber o que é preciso fazer e quais são os exercícios para ter aquela barriga sarada. Bom, eu vou ficar sentadinha no meu cantinho e você vai queimar suas calorias aí, tá? Vou mostrar então para quem está em casa uma sequência de exercícios que trabalham todas as porções do abdômen, tá? Por favor, vamos lá. Nós vamos começar com um exercício que é para a lateral do abdômen, para os oblicos, que é só subindo as pernas. Você pode fazer 15 repetições em casa. Se não tiver uma esteira, pode ser em cima de uma toalha. Uma variação dele, para deixar ele mais pesadinho, é colocar caneleiras. Depois dele, a gente vem fazer para a parte inferior do abdômen. Mantenha a coluna retinha. Tem que deixar sempre a lombar muito bem colada no chão. Mãos embaixo do quadril ou na lateral. E vai subir e descer somente as pernas. Se ficar desconfortável com a lombar, você pode subir um pouquinho, deixar a cabeça elevada e continua subindo e descendo as pernas. Também 15 a 20 repetições. Terminou, a gente pode utilizar a famosa tesoura. E vai utilizar os braços estendidos para pegar a parte superior e as pernas estendidas também. A gente pode fazer a isometria também. É importante manter a coluna reta. Não deixar com que a lombar desça. Tem que ficar retinha, contrai toda a porção abdominal e pode ficar na mesma posição, permanecer nessa mesma posição de 30 segundos a 1 minuto. É isso, Carol. Ingrid, dicas preciosas, viu? Amanhã eu começo essa Operação Verão. Até a próxima, então. Obrigada. Até a próxima. Será que eu consigo essa barriga da Ingrid, hein, gente? Vamos ver, hein? E para completar a Operação Verão, a dieta precisa entrar em cena. Não é, Juliana? É isso mesmo, Carol. Até porque não adianta nada se matar de malhar, fazer mil abdominais por dia para conquistar a barriga chapada sem fazer dieta. E quem conta tudo para a gente é o nutricionista do esporte, o Marcelo Lacerda. Tudo bom? Tudo bem. Quais são os alimentos que favorecem essa conquista feminina? São os alimentos mais naturais possíveis. Os alimentos menos industrializados possíveis. A gente pode citar como exemplo a batata doce, os legumes, frutas em geral. Os alimentos que não passam muito para o processo químico, que tenha muito corante, adoçante. Quais alimentos não pode ter na dieta? Os alimentos não indicados são os alimentos mais industrializados. Os alimentos que têm muito corantes e muitos produtos conservantes e muitos produtos químicos. Como os alimentos enlatados, embutidos. E esses produtos realmente são os produtos que dificultam a perda de gordura corporal. E os suplementos alimentares podem ajudar na perda de gordura? Depende do tipo de paciente. Existem pacientes que não têm tempo para fazer refeições sólidas em certos horários. O nutricionista com certeza vai entrar com algum suplemento nesse caso. Muito obrigada. Agora é só correr e aproveitar todas essas dicas e ficar com a barriga sequinha.